Olá, tudo jóia? Eu sou o professor Dilma Berba, coordenador do Handball de Lorena, beleza? Hoje nós vamos fazer os seguintes exercícios, tá? Primeiro, eu vou jogar a bola para o alto, vou deixar que cala, vou pegar e fazer o passe de ombro, tá jóia? No segundo momento, eu vou jogar, pegar ela no alto e também fazer o passe de ombro, tá certo? Lembrando que, para isso, a gente tem que estar com uma bola, já falei para vocês, pode ser uma bola de handball, pode ser uma bola mais simples, mas que ela fique no chão, beleza? Outra coisa, na hora que for fazer o passe, lembrar do trabalho de perna e de braço juntamente, tá? E estende o braço na hora do passe, tá jóia? Vamos lá? Vamos lá, pessoal, então agora eu vou demonstrar esses exercícios para vocês, tá bom? Vamos lá, o primeiro, então, né? Jogou, pica, segura, faz a passada, joga a bola no chão, beleza? Vamos lá, novamente, mais uma vez. Quicou, pegou, passe quicado, tá? Agora eu vou fazer ele pegando a bola no alto e quicando a bola para o lado do passe. Então, jogou, segura, faz a passada. Vamos lá, novamente? Chegou, ficou, fez a passada. Valeu? Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam bastante repetições, né? Porque o passe tem que ser sempre perfeito. Não disse passe mais ou menos, ah, aviso que o passe foi mais ou menos. Não, o passe tem que ser sempre perfeito. Lembrando que pode ser usado a parede, tá bom? Abraço! 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 Abraço!